Galera, é o seguinte, velho. Tava pronto aqui pra gravar um outro tema de vídeo, tá ligado, mano? Nem tava com a ideia, nem imaginava que eu ia gravar esse vídeo tão rápido, pô. E na hora que eu tava quase com o tempo pra gravar, do nada, veio uma notificação pra mim no Twitter, aqui no meu celular, sobre o quê, velho? Sobre, do nada, mano. Os buffs e nerfs da próxima temporada do Quad Roby. Pelo menos alguns buffs e nerfs, algumas armas que vão ser melhoradas, vão ser pioradas na temporada 10 do game. O que falta? Deixa eu ver aqui. Faltam 16 dias pra tá acabando. Falta muito tempo ainda, tá ligado, mano? Eles já vazaram, já vazaram ali pelo menos alguns dessas melhoras e pioras. E pô, Lug, mas por que que você tá tão ansioso assim? Nem vazaram tudo ainda, tá ligado? Provavelmente isso daqui é só uma parte do patch note e tal. Calma, mano, calma. Por que eu quis gravar tão rápido esse vídeo aqui, mano? Porque, ó, se a gente vem aqui, tá, eu tô no Twitter do LickZondunt, é um cara que toda temporada vaza, beleza? Os buffs, nerfs e quase tudo do Quad Roby, de novo, tá ligado? E toda vez que ele vaza, realmente é verdade, realmente chega no jogo, tá? Então não é qualquer perfil, não é o perfilzinho aqui que vaza. Fake ele, não. Realmente tudo que ele vaza é verdade, tá, galera? E se a gente vem aqui, ó... Deixa eu conseguir ver, né? Deixa eu vir aqui, eu traduzi já, né? Pra ficar um pouquinho melhor pra gente. Então vamos mudar o lugar da webcam. Eu acho que agora melhorou, mano. Apesar que essa parte do DH tá meio bugada. Deixa eu voltar aqui pra página oficial mesmo. Eu acho que vai ser mais fácil a gente ver mesmo. Ó, DH, o alcance dela vai ser melhorado, tá, mano? Tanto no multilogador, tanto no Belo E. Vale, 14, 20, 24, 16. Pra 16, 20, 27, 16. Tranquilo. Vou aumentar também o multiplicador de dano dela, tá ligado? Do peitoral. 1.1 vezes para 1.15. Já é uma diferença boa, tá ligado? E também, né? A velocidade de recarga dela vai de 1.33 segundo para 1.16. Fora, né? De quando você utilizar a munição de 25 OTM, que é o que a maioria utiliza, vai remover todas as penalidades. Então quando você usar essa munição, ela não vai ter nada negativo dela. Não vai ter nada ali que vai piorar a arma quando você usar essa munição, tá ligado? E isso já é meio quebrado, tá ligado? Nos BK-57, né? Vai aumentar ali, vai melhorar, ajustar na verdade o alcance dela. Odem. Aumentar a abertura de mira. A SM10, outra... Galera, vocês vão entender o porquê eu quis gravar esse vídeo tão rápido. Calma aí que a gente nem tá na parte que mais me chamou atenção, tá, mano? Já chega no foco desse vídeo aqui, parça. Mas, ó, a SM10, né? O primeiro alcance dela foi melhorar de 16 para 20. A velocidade também de recarga dela também vai se melhorar de 1.58 para 1.28. Vai recargar muito rápido. O delay de sprint para atirar vai de 170ms para 150. E pra finalizar, a velocidade de corrida dela, a velocidade de movimento vai de 4.62 para 4.62. 17, então, mano, é um buffzinho, cara. De verdade, DH, SM10, duas armas aí que eu acho que vai, ó. Elas já são armas boas de utilizar, mas não tá no metro, mas elas são armas boas de se utilizar ali, tá ligado? Vai subir por metro. Strike 45, parça. Vou bufar até o meu alcance. E chegamos na que eu queria. Chegamos no tema desse vídeo aqui, parceiro. A CX9, uma SMT que chegou na temporada que pra mim já tá quebradíssima. Já trouxe vídeo jogando com ela aí, vocês viram aqui, mano. Muita gente. Ela já é quebrada. Ela já é uma SMT, mano, que de perto nenhuma outra troca com ela. De perto ali, enfim, não tem jeito. Ela mata muito rápido. E agora, bora ver os buffs que vão dar nela. Lembrando que isso aqui vai chegar na som 10, tá, galera? Ainda não tá no jogo. Vai chegar só na temporada 10 do game. Bom, burn de velocidade, velocidade de bala, vai ser melhorado de 450 ms para 660 ms. Não precisava. Não precisava disso. Os caras vão melhorar a velocidade de bala dela. O dano também vai ser melhorado de 24, 18, 12. É 11 para 24, 18, 12. 12.5 e 12. É um bem pequenininho, mas é um dano a mais ali, inclusive de média distância. Então, provavelmente ela vai deletar mais de média distância, tá ligado? Hip fare, né? A presidão de hip fare também vai ser melhorado. 250 ms vai diminuir para 190. E eu pulei ali, velho, o principal. Eles vão melhorar o multiplicador de dano no peito dela. 1.1 vai para 1.15. E não vou falar nada, mano. E além disso, eles vão melhorar a CX38, que é o cano. Se não é CX38, CX38S, barra, a gente quer o cano ali. Quando você utilizar esse cano, ele vai estar aumentando também a 25% a mais de velocidade. De bala. E daí, quando você usar a munição de 30, vai remover a penalidade de movimento. Quando você usa essa munição hoje em dia, ela perde ali a velocidade de movimento. Isso é meio que atrapalha ele estar usando essa munição. E daí, na próxima temporada, ela já não vai perder, tá ligado? E para finalizar, a 50 munição também vai ser melhorada. Que a gente usa, tá ligado? Reduzida a velocidade de movimento de menos 4% para menos 2%. Então, quando você usar essa munição, em vez de perder ali menos 4 de velocidade de movimento, vai perder apenas menos 2. E isso aqui já vai fazer diferença. Extrema para a CX9, que já é uma arma quebrada. A gente sabe o porquê que eles bufaram, né, galera? Chegou a Mítica dela. A Mítica dela provavelmente vendou bastante. Entregada, os caras perceberam. Pô, a galera tá curtindo essa minha aí, hein? Bora dar um puffzinho ali para aumentar as vendas dela. É isso que os caras estão pensando, mano. MSMC, lateral. Recuro lateral vai ser melhorado. RU795 vai ser bufada pela 30ª vez. Vamos entrar ali, melhorar, na verdade, o alcance dela. E a M4LMG, o enxaque vai ser melhorado. E a munição ali vai estar dando uma abertura de mira a mais de 10% para 30%, tá ligado, velho? Só que o impacto de bala dela vai diminuir de 1.35 para 1.3. É bem pouquinho diferente da M4LMG ali, mano. PDW. Vai ser nervada a PDW. Mano, os caras bufam a CX9 que não precisavam e nerfam a PDW, mano. Buff no EQ. Revertido para Buff versus... Para Prever Buff versus 1? Como assim? Ah, eu acho que eu sei. Nessa temporada aqui, a PDW foi bufada. Eu acho que na próxima temporada, os caras vão voltar com melhor antes. Eu me imagino que seja isso, tá ligado? Mas, mano, é isso. Esses foram os primeiros... O primeiro vazamento de Buffs e Nerfs de patch note aqui do game. Eu tenho 90% de certeza que vai ter mais. Vai ter mais Buffs, vai ter mais Nerfs. Eu espero, né? Porque se só tiver isso de Nerf, é sacanagem. Bora confessar que se só tiver isso de Nerf, é loucura, mano. Tem que ter mais coisas ali, tá ligado? Então, eu acho... Daqui como falta 16 dias ainda para estar chegando na próxima temporada, eu acho que vai ter mais vazamentos ali de Buffs e Nerfs, tá ligado? E, mano, vamos fazer o seguinte. Bora jogar aqui, obviamente, com a CX9. Para a gente conversar um pouquinho ali. Para ver se isso realmente vai deixar ela quebradíssima. Ou se não vai mudar tanto ali na prática mesmo. Eu sempre faço isso, né? Toda temporada, antes de atualizar mesmo, de chegar as Buffs e Nerfs, eu fiz o polar e ter essa arma que mais chamou a atenção para a gente tentar prever o futuro ali. Pô, será que vai melhorar ela mesmo? Será que vai ser suficiente? Será que vai tirar ela quebrada? Vamos fazer a mesma coisa que ela, tá ligado? Eu vou estar usando essa classinha aqui, a mesma classe que eu utilizo, tanto para a mística, tanto para a normal. Beleza? Mesma classinha. Eu vou jogar uma play com a mística e outra play com a padrãozinha, né? Porque eu tô ligado que tem aquela diferença absurda, né, mano? Vambora. Bora, mano. Daqueles, a descalada daquele jeitinha. Dominação, psicanagem put. Bora, Cruz. Volta aí, parceiro. Tá fora? Mano, de verdade, na hora que eu vi os Buffs que deram nela, velho, eu imaginava que eles deram para o Fire, até porque lançaram uma mística dela, tá legal? Só que, velho, eu pensei que seria um Buffzinho ali, mas nada, mano. Não esses um bilhão de Buff. Eu quero que vocês percebam a velocidade que ela mata de perto, galera. De verdade. Presta atenção nisso. Repara bem na hora que eu deletar os caras de perto. Tem cara na esquerda, eu não vi ele, não vi ele, não vi ele. Puxa. É fora, parceiro. Tomara o outro aqui, ó. Tá, cara em cima, cara em cima. Deletei ele. Olha isso. Ela já deleta sim. Antes do Buff. Agora. Imagine depois desse Buff aí, parceiro. Só pra assustar. Ah, ele veio o Costa. Tá, pega, meu. O cara tem a... A coridade lendária aqui. Mata o cara aí, time. Bora me dar pra você, irmão. Roubei aqui o... Nossa, foi mal, irmão. Nossa, eu roubei muito aqui do cara, parça. Caraca, deu até... Nossa, foi mal, mano. Fiquei até triste agora. Eu dei um tiro no cara e matei, velho. Calma. Levei ele, levei ele. Ele tá do... Foi também. Olha isso, mano. Daquela edição já não vai. Ah, mano, o PXB. O PXB não, parceiro. O cara não é esquerdo, time? Aquele chave, ele sempre fica caravado ali no cantinho, mano. Tem que ficar esperto com ele. Bora, cruz. Bora, cruz. Toma. E não é só porque é mística não, tá, galera? A mística realmente é mais roubada, mas se mover a padrãozinha dela depois, mano. Cara, safado. Boa, me salvaram muito. Pnei, eu matei. Flipou, hein? Mudou esse pau, mano. É, eu acho que eu não fiz muito bem de ter um chá dele, não. Só pra citar, parceiro. Matou. Matou o cara. Levei, levei, levei. Levei o pilantra, mano. Ih, Ferdão, hein? Cara, qual é o seu? Esse é o cara. Eu morro. Filha da mãe, me derretou. Mano, esse cara de Krieg e Zia tá jogando bem, filho. 11 kills, Zia, tamo bem. Minhado. Cara, irmão, tal? Hoje não, parceiro. Não vai ficar parede de Krieg e Zia, não, mano. É nosso, velho. Vocês estão vendo isso, cara? Ela já tá roubada desse jeito. Agora. Imagina depois dos buffs que vão dar nela, mano. É simplesmente, ela vai atirar mais rápido. Ela vai ter mais dano. Ela vai ter mais multiplicadores dano no peito. Isso que ela tem que matar mais rápido ainda. Quando você cravar no peito do cara, tá ligado? Isso aí não importa distância. Inclusive, média distância e longa. Mano, ele não tem o que fazer, mano. Pra mim, ela vai ser a top 1 SMT do jogo. Eu posso estar muito louco. Mas, em questão SMT, pode ter certeza que ela vai ser a melhor SMT do game, mano. Porque não tem jeito, parça. Não tem jeito, mano. Os caras vão dar esse pau. Oxi. Aí não, Luger. Virei, puta. Mano, eu sou muito inimigo do Operador. Não tem jeito, hein? Eu sou muito zicado, velho. Eu nasci pra não matar de Operador, mano. Fica aí. Crava aí, crava aí, parceiro. Pula o personagem. Pula o personagem. Que isso? Tá embaixo, tá embaixo. Só cravar, time. Mano, eu vou jogar na sujeira. Deixa eles virem aqui, ó. Apesar que eu tô com medo dos caras virem pelo meio, hein? Eu tô com o arco pra ser capturado. Passa não, passa não. Foi também, bom time. Eu acho que vai flipar, hein? Eu acho que vai flipar a spawn, velho. Clique do Cador. Ficou com um de vida semana, mano. Só finalizar o time. Um de vida, parça. Tá, eu acho que mataram ele. Mataram, não. Matei, matei, matei. Cara safado, mano. Quase me levou de novo. Caralho, seu parceiro. Boa. Me adastro. Eu parei de atirar antes. Eu parei de atirar porque eu tinha matado, velho. Morri quatro vezes pro cara da Krig. Pior que eles pegaram lá, hein? Mano, esse B vocês não pegam. Eu vou mostrar nesse A aqui. Porque eu não duvido que os caras viram o jogo, não. Nossa, eu que o cara não viu humano, velho. Nós dois foi o moleque, mano. Erramos, foi o moleque. Aí terminou, né, Guilherme? Toma aí também, mano. Calma, calma, cara aqui na esquerda. Dei na tela também. Minhadaço. Muito minhado. Mete o pé. Toma. Mano, não tem jeito, velho. Cara, essa arminha aqui vai ficar muito quebrada, mano. Não dá, não dá, não dá. Já era, já era. É nossa, é nossa, é nossa. Três segundinhos aí ganhou, velho. Pô, deixa a última killzinha pra mim, time. Faz a boa. Detanão, detanão. Fora também. Mano, de perto não tem jeito, parça. De perto não dá pra trocar. Faz também. Tem mais um cara ali na frente. Jogou muito. Ele que lavou na esquerda. Fizeram o baitzão bolado, mas, mano, GGzado, rapaz. Não tem jeito, cara. O que é essa arma aqui vai ficar quebrada, mano? Não tá escrito. Eu tive que gravar esse vídeo rápido. Normalmente eu gravo um vídeo, tipo, uma semana antes de atualizar o jogo, tá legal? Só que, velho, esse buffzinho aqui foi especial, mano. Foi algo que eu realmente não imaginava. Não nesse nível de buff. Eu pensei que eles... Eu imaginava que eles iam buffar, até porque lançou a mística dela. E os caras querem vender, os caras, né? A gente sabe como é que activizam, como é que é incente. Só que os caras buffaram desse nível. De uma arma que já tá forte, mano. Sei louco. Eu vou colocar uma padronzinha aqui e vou mais uma presinha, mano. Mano, esbugou o início da gravação aqui, velho. Mas eles caem um par de rangers, gente, cara. Dão dominação, vão complicar a nós, tá ligado? Só que, velho, agora eu coloquei a skin do passe de batalha. A skin do passe é até um mini de fiel bem melhor que a normal, tá ligado? Só que é padronzinha, mano. Caraca, o cara varando... O que é isso, parceiro? Calma aí, mano. O cara varando tudo aqui, pô. Vaz, deletado. Tá, meu time pegou o B. Parece que a galera pega ponto, foi também? Cuidado aí, parceiro. Eu tô com você, mano. Pegue você, pega você. Boa, triple cap, descaradão. Tô vendo que de média distância não dá pra trocar, mano. Inclusive, contra uma HBK. Eu acho que na próxima temporada, depois que esses buffs virem, mano... Como eles vão aumentar o dano e alcance, eu acho que vai dar uma melhorada. Lógico, que não vai ser igual a uma CBL4 da vida. Mas vai estar melhor... Mas vai estar melhor que agora, ó. Pode ter certeza. Boa levar os dois. Mano, triple cap é nosso, parceiro. Só segurar, time. Eu nem sei o que os caras tá nascendo. Tem um mano aqui dentro. Minha dação. Parceiro, não veio dando pré-file não, mano. Não veio que saia que ela tinha pra cima de mim não, aqui. Ah, tio, mano, em cima. Cara, esse mano, ele tá com o meu gosto safado, velho. Ele tá com gosto de temporada 1, pô. Pilantre, pilantre, hein. Pô, a primeira área é nossa, meu tipo tá carregando. Eu não tô entendendo nada. Tô roxando aqui, é isso, mano. Mas eu não tô batendo muita gente, não. Vou ter que jogar melhor nesse segundo áudio aqui, parceiro. Reverb por baixo. Tá, o time pegou o ar. Dá a volta não, parceiro? Foi também, deletado. Barista, eu morro. Eu morro. Eu morro. Filha da mãe, ele me viu. Desgravei tudo bem. Olha aí, que safado. Eu jurava que ele não ia olhar pro meu lado, mano. Irmão, não veio de filha aí nem, não, mano. Faz a fila pro pai. Aí, não. Matei. Não atirou. Não atirou, mano. O jogo é o jogo, meu Deus. Eu mirei no peito do cara e não atirou. Ju pra vocês. Aí, o jogo quer que eu perco, mano. Bora, Spider. Bora, Spider. Spider. Te vinguei, te vinguei. Faz a boca aí, ó. Mia, hein? Tá miado, hein, guerreiro? Já tá mais pra lá do que pra cá, velho. Vou ajudar meu mano. Vou ajudar o cara a pegar o B aqui. Ah, não vê ele. Eu não vi esse cara. Olha, ele veio pelo... Caraca, os cara tá vindo pelo meio tranquilo, pô. Detenão? Foi também? Bora, o B é nosso, o B é nosso. O C é nosso, vem com o meu time. Meu Deus, meu. Ó, vizinho. É, daí já é loucura, né? Aí já é. Aí já querem demais. E aí, esse helicóptero aí? Pegaram na persistência? Será que é a persistência? Só o personagem, só o personagem. Já era. Boa, esse helicóptero aí, esse time. Beijo, boca não. Mano, eu nem vou tentar pegar esse C. Vai. Mina terrestre. O cara tá campeando de pizãozinho, filho. Não, 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 parceiro. Não vai ficar parado não, filho. Boa, segura, segura o time. Segura o B, segura o B. Irmão, irmão. Não adianta não, mano. Não adianta não, filho. Vai nesse de não, filho. Moedinho pro balista. Cara, esse moleque, ele já usou 30 vezes essa balista. A balista do cara carrega em 30 segundos. Ele não usou uma vez a pistola. Olha, ele tá em 90% da pistola ainda, mano. Cadê ele? Cadê ele? TV1, TV1. Ui, o dever tem voltado. É nossa, mano. Só segurar um ponto que não é ganho. Calma. 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 Calma aqui não. Leveu o cara da balista. Foi também. Moi. Eu pensei que tava longe o suficiente. Eu morri duas vezes pro mesmo striker, velho. Aí eu sou abençoado. Mas é nossa, mano. GG não tem jeito. CX9, olha isso. Fiquei em VP não sei como aqui no Firehand. Trega mapa que é mais complicado jogar com ela. Como ela é uma arma de perto. Trega dela. É realmente uma arma pra trocação de perto. Pra você que... Ah, Lur. Quero uma arma pra ruxar aí, mano. Qual SMT que eu posso usar? Vai de CX9. Vai de CX9. Já pega o jeito com ela. Porque na próxima temporada... Marcos que eu tô falando. Ela vai ser a arma... Arma não. A SMT mais quebrada do jogo. Pra mim ela já é. Mas a próxima temporada... Só vai confirmar. Tá legal? Espero que você curtiu. Deixa o like. Só evite uma killzinha. Joguei bem mais ou menos. Mas foi o suficiente. Pra mostrar pra vocês... O nível dessa arminha aí. Como que ela vai ficar, né? Deu pra gente conversar bem aí. Inscreva o canal, pô. Tô ligado que eu gostei. Eu sei que você não é inscrito, pô. Clica no botão de vermelho. Todo dia tem vídeo novo. É às 1h, até 8h. E é isso. Falouzinho. Fui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E é nóis, mano.